O Vitor tem sete meses e consegue enxergar as primeiras figuras no painel preto e branco ao lado do berço. Nada mais natural se o pirralhinho não tivesse nascido com uma grave deficiência visual. Preguei aqui, ó, aí eu coloquei a luz e ele tá olhando, ó. Pra nós era assim muito doloroso ver nosso filho nos vendo, ele não via meus olhos, não olhava pra mim. A gente tentava brincar com ele, ele não olhava. Vitor está em tratamento para superar a deficiência causada por uma paralisia cerebral. Enxergar mesmo em preto e branco já foi uma grande conquista. Um dia uma prima minha veio aqui com uma roupa preta e branco e aí a gente viu que ele estava olhando. Então isso pra nós foi muito gratificante. O Vitor é paciente de uma terapia chamada estimulação visual. O nome singelo, simples demais, para um tratamento que opera verdadeiros milagres. Muitos bebês que nascem cegos começam a enxergar logo depois das primeiras sessões. Tem crianças que chegam sem conseguir ver a luz. Então a gente promove a percepção de luz, sensibilizando as células da retina que são responsáveis por isso. São as fotoreceptoras. Então a gente dá uma estimulada nessas células pra elas transferirem um estímulo certo. Então tem crianças que chegam numa fase já que começam a ver os altos contrastes. O preto e branco, por aí que é o mais alto contraste. A menina sapeca correndo no pátio é Maria Letícia. Chegar até aqui foi um longo caminho. A menina também nasceu com uma deficiência severa na visão. E uma das sequelas do problema é um atraso no desenvolvimento motor. A criança demora a aprender a andar. Descer uma escada ou correr é uma façanha e tanto. Letícia está há três anos em tratamento. Cada vitória foi muito comemorada. Muito bem! Ficou muito lindo! Eu falo que eu nunca me canso de emocionar. Não parece uma coisa, por mais corriqueira que seja, não parece. Cada vez é uma emoção diferente. Libna confia que o seu Vitor vai chegar lá também. Meu filho, assim, ele está tendo um atraso motor porque ele não está enxergando normalmente. E eu creio que quando ele enxergar, esses atrasos vão ser estimulados e ele vai ter um grande ganho motor. Hoje a Maria Letícia já enxerga e se diverte com bolhinhas de sabão. O que na prova das coisas visíveis é como tirar um 10. Maravilhasse a todos! Maravilhasse a todos! Maravilhasse a unidade planviaria !